Fala Brasil! TV Imperial no ar e hoje novo vídeo do quadro em que falo 5 verdades sobre 5 mentiras muito conhecidas. Os 5 mitos. E dessa vez, nós vamos com os 5 mitos sobre a guerra do Paraguai. Mas antes de começar, eu quero mostrar pra você os presentes que eu recebi da Von Regen. Olha só que legal, cara. Eles me enviaram 3 pins. Esse aqui do brasão imperial, ó. Bonito, né? Tem também da Horda Imperial da Rosa. Aqui, ó. Muito detalhado, cara. Não sei se pela câmera dá pra ver, mas tá escrito. Amor e fidelidade. Dá pra ver tudo. E o último é o escudo dos Voluntários da Pátria. Olha lá, que legal. Também escrito Voluntários da Pátria e muito bem feito, cara. Esse aqui, porventura, eu vou usar hoje por motivos óbvios. E também ganhei um adesivo da bandeira imperial, ó. Resinado, ó. Ele é grossinho, ó. Heraldicamente perfeito, com as pontas do losango tocando o retângulo, com o forro da coroa em vermelho e os laços da nação em verde e amarelo. Como eu expliquei no meu vídeo sobre a bandeira imperial. E isso daqui, quando eu recebi, eu até tomei um susto. Eu pensei que eles estavam me pedindo em casamento, mas não, ó. Olha que beleza, cara. São abotoaduras. Com a cruz da ordem de Cristo e a esfera armilar, ó. Bonito, né? E pra melhorar, eles não mandaram só a versão em prata, não. Eles mandaram também a versão dourada. Olha só que detalhe, cara. Bonito pra caramba, ó. E por fim, para coroar tudo. Entendeu? Entendeu? Coroar. Eu ganhei duas camisas. A primeira, essa branca aqui, ó. Com aquela frase que todo político finge que não sabe. Despesa inútil é furta na ação. E a outra, você pode até pensar, pô, mas era um cinza básico. Mas aí, quando você vira, olha só. Ó o brasão. Bonito, hein? E se você quiser comprar esses e outros produtos, basta acessar o site da Von Regio, que é www.vonregio.com.br. Agora você já sabe onde comprar produtos históricos sobre o Império. E assista o vídeo até o final, porque tem uma surpresa pra vós me ser. Beleza? Então agora já deixa seu like, se inscreva, me siga nas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram. Os links estarão na descrição. E vamos logo. O que interessa? Mito 1. Paraguai desenvolvido... Sério isso? E logo de cara é bom acabar com esse mito de que o Paraguai, antes da guerra, era uma superpotência construída por alienígenas do passado e que estava vivendo uma revolução industrial sem depender do mercado internacional. Tudo isso graças a um presidente, Solano Lopes, que garantia as liberdades, investia na indústria manufatureira e estava fazendo uma grande reforma agrária em favor do povo, tomando a terra dos fazendeiros malvadões. Sério que ainda acreditam nisso? Na verdade, o Paraguai era uma ditadura rural e atrasada, com grande instabilidade política, coisa característica das repúblicas latino-americanas. O congresso que existia era uma marionete nas mãos do ditador Lopes. E a imprensa, com seu único jornal, era estatal. A economia dos caras usava mão de obra escrava e vivia basicamente da exportação de produtos agrícolas. Para se ter ideia, quase 80% de seus produtos industrializados eram europeus. O orçamento do governo paraguaio era tão fraco que eles chegaram a contar até o dízimo das igrejas. Ou seja, sem o investimento de empresários ingleses na região, provavelmente, o país quebraria. E essa história de reforma agrária é uma piada, cara. Sabe por quê? Porque quase 90% das terras do país pertenciam a uma única família. Adivinha de quem era essa família, filhão? Claro, dele. Do Napoleão Paraguai. Mito 2. As dívidas de guerra do Brasil. Outro mito é que a guerra teria fundado o Brasil em uma grande dívida que teria durado até o século XX. Na verdade, mesmo com os custos do conflito sendo 11 vezes maior do que o orçamento anual do império, nossa estabilidade sociopolítica na época era tão grande que em apenas 10 anos conseguimos reverter a dívida de guerra. E vale lembrar, mesmo que guerras sejam o mal que deva ser evitado, elas também são momentos de grandes evoluções. E por aqui não foi diferente. Isso porque ela estimulou a produção brasileira, gerando crescimento econômico ao país. Mito 3. Lopes. O líder amado. Oficialmente, a história mostra que Solano Lopes era um homem visionário, que proporcionou um desenvolvimento ao Paraguai numa escala nunca mais vista. E por fim, por ter defendido a honra do país contra a ambição de brasileiros e britânicos, virou herói nacional. Essas ações fizeram dele um líder verdadeiramente amado pelo povo. Essa história é muito bonita, cara, de verdade mesmo. Pena que é mentira. Na verdade, os paraguaios já estavam de saco cheio de Solano Lopes, principalmente por ele afundar o país em uma grande crise, com uma guerra que já estava perdida desde o início. Essa visão de grande herói só surgiu a partir dos anos de 1920, quando as ditaduras paraguaias começaram a buscar se legitimar em uma figura histórica, num herói nacional que também havia usado de autoritarismo. Mas foi nos anos 60 que começou a palhaçada. Nessa época, começaram a apresentar o Paraguai como uma nação igualitária, onde o Estado conseguia se desenvolver, porque seu grande líder havia se afastado do capitalismo inglês. Cara, pra acabar com esse mito, ao final da guerra, Lopes era tão amado que sua família teve as terras confiscadas. Elisa Lynch, esposa do ditador, foi mandada de volta para a Europa e no final das contas, ele foi considerado traidor da pátria. Mito 4. A Inglaterra forçou a guerra. E eu sou o Batman. É, isso é verdade. Isso é tão verdade quanto, ahn... Se você não for bonzinho durante o ano, Papai Noel não virá dar presente pra você. E o Krampus colocará um pedaço de carvão em sua meia, perto da lareira. Cara, e pra te responder essa, eu não lhe darei uma explicação, mas sim sete motivos para não acreditar que a Inglaterra forçou a guerra do Paraguai. O link para este meu vídeo estará na descrição. Valeu? Mito 5. O Brasil foi covarde. É, agora se defender é ser covarde, é mole? E por fim, a lenda de que o Brasil foi covarde e cruel contra os paraguaios, praticamente dizimando a população masculina do país em uma guerra que já estava terminada. Tudo isso por gana de Dom Pedro II em capturar o Napoleão Paraguai. Beleza, beleza. Então vamos pensar no que é ser covarde. Em 1864, eles não tinham capacidade econômica para manter uma guerra de longa duração. Não tinham população para lutar contra um país 22 vezes maior e com mais de 9 milhões de habitantes, enquanto eles tinham de 300 a 600 mil. Por que aquela história de mais de um milhão de habitantes é conversa? Suas forças armadas tinham equipamento e organização antiquados para a época. Para se ter ideia, sua marinha de combate era formada por navios mercantes que foram convertidos em navios de guerra. E por fim, nem mesmo aliados eles tinham. Vide que os blancos uruguaios e federalistas argentinos tiraram o corpo fora. Aí eu te pergunto, isso não é ser covarde com o próprio povo? Porque estava ou não estava na cara que isso ia dar mer... Cara, nessa situação, para ganhar a guerra, você teria de fazer uma blitzkrieg e vencer em poucas semanas. Mas os caras estavam invadindo um mato grosso. Até chegar ao Rio de Janeiro ia demorar muito. Eles teriam mais chances, por assim dizer, se a capital fosse em Brasília na época. Aí você vê, mesmo sem chances de vitória, Solano Lopes continuou sacrificando seu próprio povo. E então entra o mito de que o Brasil teria dizimado 90% dos homens paraguaios. Ah, cara, sério que ainda acreditam nisso? Ah, não, vou embora, valeu. Na verdade, cerca de 8 a 18% da população masculina deles pereceu na guerra. Mas não necessariamente por conta do combate. Vide que muitos soldados dos dois lados morreram por conta de doenças e mais condições da região. E outra coisa. Falam que no final, as tropas do Império estavam lutando contra crianças, mulheres e idosos. E isso é uma triste verdade, já que o Paraguai não tinha mais soldados o suficiente. E Solano Lopes passou a usá-los para atrasar os aliados. Isso foi covardia? Bom, guerra é guerra e o tiro de uma criança mata tanto quanto o tiro de um adulto. Mas o errado nessa questão foi quem usou as crianças, as mulheres e os idosos como escudo em vez de se render, já que não havia chances de vitória. E outra. Uma guerra só acaba com acordo de paz ou rendição de um dos lados. O acordo não era opção para Lopes e, por isso, continuamos atrás dele, para não dar chance dele reorganizar um exército e atacar novamente, causando ainda mais mortes. E tem mais. No dia da Batalha de Lomas Valentinas, a 21 de dezembro de 1868, por ordem do ditador, centenas de prisioneiros acusados de conspirações para derrubá-lo e fazer a paz foram executados. Entre os mortos, no que ficou conhecido como Matanzas de San Fernando, estavam Benigno Lopes, irmão de Solano e ex-secretário, os coronéis Manuel Nunes e Saturnino Bedoya, cunhados de Lopes, o bispo Manuel Antônio Palacios, Juliana Isfrandi Martínez, o cônsul português José Maria Leite Pereira e vários outros. O Paraguai ainda tem muitas questões com o Brasil, mas busque resolvê-las pela caneta, não pela espada. Esse foi um conselho que Carlos Lopes, pai de Solano, deu ao filho. Se ele tivesse ouvido o conselho de seu pai, talvez a maior guerra da história americana não tivesse ocorrido. Mas já que não o fez, deveria ter poupado seu povo de mais sofrimento, reconhecido a derrota e se rendido. Mas em vez disso, usou esse mesmo povo como escudo, enquanto fugia como um covarde. Agora, não te falei para esperar até o final do vídeo? Então, porque eu quero te contar que firmei uma parceria com a Von Regio. E uma das primeiras coisas que combinamos foi uma maneira de você, inscrito do canal, ter uma vantagem. E para começar bem essa parceria, nós decidimos sortear um pin do Brasão Imperial. E para você saber as regras do sorteio, fique atento à página, que essa semana eu vou fazer uma publicação com todas as informações. Valeu?